Ele não está nem aí pra Camaçaria. Deus cuide da nossa cidade. Recadinho no Facebook, tá na tela, viu? Deus cuide da nossa cidade. Juntan, nosso amigo Arim Barbosa. Tem BO. Em breve temos novidades com o presidente do PP. Vai derrubar esse governo desastroso que é o governo do DEM. 2022, vem aí, Juntan. Vote em Helder ou Ivana. Olha aqui o ouvinte que tá falando aqui, ó. Rapaz, o prefeito quer porque quer Ivana. O prefeito quer... Agora, Elinaldo! Anote aí, bota a minha via de chego, vou fazer um comentário e anote aí, porque eu quero esse vídeo aí, seu Jefferson. Vamos lá, bota a minha via de chego, eu quero comentar. Grupo Bahia Política. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o radialista Juntan Araújo. Uma coisa que me chamou a atenção é que o prefeito Elinaldo, segundo as informações apuradas por mim, Juntan Araújo, ele quer porque quer a primeira-dama, Ivana, como candidata a deputada. Ô, Elinaldo, aqui pra nós, você não brigou tanto, bateu tanto em Caetano na questão do projeto familiar? Não bateu tanto em Caetano no projeto familiar? E o senhor tá repetindo a mesma coisa? Quer dizer, dois pesos e medidas diferentes, é isso? Como é que o senhor vai... Tanto nome no governo? De vereador, sei lá. Mas a primeira-dama, sua esposa, prefeito, lançar pra deputada? Nada contra a Ivana? Não tenho nada contra a Ivana, ao contrário, é uma pessoa maravilhosa. Não tenho nada contra. Mas, prefeito, o projeto familiar que o senhor bateu tanto, Elinaldo, agora o senhor vem empurrar a Ivana, goela abaixo? O senhor vem empurrar a Ivana, goela abaixo, prefeito Elinaldo? A mosquinha azul pousou no senhor, prefeito, por favor, tire ela. O seu lado humano, o seu lado de gestor, olhando pra camada mais simples da sociedade, não existe. Mostra o microfone, que eu quero que o senhor venha aqui no meu programa explicar por que o senhor quer goela abaixo e empurrar a Ivana como candidata, deputada. Esse é o microfone. Por que o senhor quer empurrar, goela abaixo, sua esposa, a primeira-dama de Camaçari? Não tem gente melhor no seu governo, não? Não tem gente melhor no seu governo, não? Não que ela não seja capacitada, mas o projeto familiar que o senhor bateu tanto. Ah, Caetano e Ivoneide, o senhor tá fazendo a mesma coisa, prefeito. E olha que o senhor, olha, se a eleição de Camaçari tivesse mais 15 dias, Ivoneide tava eleita pipocada. Sabe por quê? Porque Ivoneide não tem uma procuração pra atacar na defesa de ninguém, não. Mas vou comparar Ivoneide com Ivana. Gide, linda, mulher não gosta que compare uma com a outra, não, viu? Não, mulher não gosta, não, viu? As duas devem estar agora sapateando. Mas vou comparar Ivoneide com Ivana. Ivoneide teve 53 mil votos em Camaçari. 53 mil votos. Votos de pessoas que foram lá, apertaram o nome de Ivoneide na urna eletrônica. Hoje, Ivoneide tem carreira solo. Hoje, se ela lançar o nome dela, Ivoneide puro, sem ser Ivoneide de Caetano, não tenha dúvida, meu irmão, que o nome já decolou. Agora, Ivana Paula de Alinaldo. Qual o trabalho que Ivana tem? Político. Político. Não foi testado até agora. Ivoneide foi testado logo pra prefeita. Botaram logo ali. Vai pros leões, Ivoneide. Eu tô até imaginando o Caetano dizer. Oi, Ivoneide. Vai pra você, Ivoneide. Mete a cara, pô. Vai pra cima. Vai pra cima, Ivoneide. Não é assim que o Caetano fala? Tá com medo pra que veio. Aí, Tel sumiu, não fez campanha pra Ivoneide, porque todo mundo já sabe que Tel, segundo as denúncias e informações, já tava na máquina, caladinho. Não é? E tantos outros não foram. E Caetano deve ter dito assim, Ivoneide, vai pra cima. Você tá vendo que o prefeito tá aí? O prefeito tá mal, pô. A cidade, não houve a cidade. Não houve a cidade. Então, Ivoneide, vai pra cima. Vem com aquela calça sua. Vem com o sapatinho. E vai pra rua. E solidariedade doida é pra acompanhar. Mas solidariedade tá desse tamanho, não tem como. E aí, eu quero saber, viu, prefeito Alinalda? Pergunta pro senhor. Projeto familiar que o senhor bateu tanto. Pelo menos Caetano meteu a cara e disse logo. Quer Ivoneide. Tal e acabou. Agora o senhor fica minando o governo, usando programas de rádio pra bater nas próprias pessoas do seu governo. Seus vereadores, prefeito, vão votar em Ivana? Vão pedir voto pra Ivana sendo maltratados como estão sendo? O senhor não atende ninguém, prefeito Alinaldo. A mosquinha azul tá fazendo com que o senhor não atenda ninguém. Todo mundo agora é inimigo do senhor. E ao contrário. O senhor se fechou no seu mundo, né? O senhor se fechou no seu mundo. O senhor sabe do que eu tô dizendo. E eu falo aqui na linguagem que o povo entende. O senhor se fechou no seu mundo achando que todo mundo é inimigo do senhor. Mas o maior inimigo do seu governo é o senhor mesmo. O maior inimigo da sua gestão, prefeito, é o senhor mesmo. É o senhor mesmo. O maior cabo eleitoral contra o seu próprio governo. Sua própria estrutura montada. Eu quero saber, prefeito Antônio Elinaldo de Araújo. Até quando o senhor vai sustentar essa máscara que o senhor ultimamente tá usando? De bom menino, de bom garoto, de bom gestor. E aqui fora, estamos perdendo amigos, parentes e conhecidos pro Covid-19 com essa estrutura pífia da saúde. Que o senhor não tem coragem. Mostra o microfone. O senhor não tem coragem de vir me dar entrevista. Isso é coisa de gestor frouxo, prefeito. Isso é coisa de gestor que só quer dar entrevista em um veículo de comunicação. Que o senhor escolher. O senhor não vai estar dando entrevista apenas pro Jutã, não. O senhor vai estar falando pra uma camada da sociedade que, infelizmente, é desassistida e que só tem o programa da gente pra gritar. Então, prefeito, perguntar não ofende. Até quando o senhor vai sustentar uma pré-candidatura da sua esposa, Ivana? Com o projeto familiar do senhor. Falou tanto de Caetano e tá fazendo o mesmo projeto familiar. Falou tanto, né? E os vereadores sendo maltratados. Sendo maltratados. Sendo maltratados, humilhados, sacaneados. Como se diz na linguagem popular. Sacaneados. Não é outra palavra aqui, bonitinha, que eu vou usar, não. Eu nunca vi uma gestão sacanear tanto vereador como essa. E olha, Odilina, eu sou antigo, viu Odilina? Cadê você? Eu sou antigo, viu Odilina? Eu sou antigo. Eu sou no tempo de élere no regime militar. Isso. Aí já passou Caetano várias vezes. Estude várias vezes. Hélder. Ademar Delgado. Viu aí? E agora, Elinaldo? E a cidade de Camaçari? Hoje, com tanto dinheiro que tem, nós estamos vendo o pior momento da saúde no Brasil e em Camaçari, que deveria ter se preparado, que nós tivemos um ano de pandemia. Já fizemos um ano. Camaçari não tem um leito de UTI próprio do município. Não tem. Não tem. Um leito de UTI para o munícipe ser atendido. Tem que recorrer à regulação do Estado. Sendo que Camaçari já deveria ter, em um ano, seu prefeito, em um ano, deveria ter preparado aí, pelo menos, do próprio município, sem leito de UTI. Sem leito de UTI para uma cidade com 305 mil habitantes, não é nada. E dinheiro tem. Dinheiro tem. Mas o prefeito está preocupado na pré-candidatura de Ivana, a primeira-dama, para a deputada. E criticou tanto Caetano, viu? Está vendo? O prefeito se inspira em Caetano. Em algumas coisas, o prefeito vai lá e se inspira. O senhor vê o que Caetano está fazendo? Ô, UTI! Caetano está fazendo o que hoje? UTI! 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 Verrute com água mineral, coitada. Toma água, prefeito. Toma água, que ele dá xilique. Prefeito! Tem um ditado que diz, a gente na vida colhe o que a gente planta. Tudo na vida, toda colheita, é o que a gente plantou. Quem está falando sou eu, viu, prefeito? Continuo dizendo. Então, eu espero no senhor para vir aqui no meu programa, para a gente debater com a maçaria política, debater a cidade, debater o seu governo. Inclusive, de quem puxa seu tapete, né, no governo, né? Que o senhor tem que ficar calado, porque dizem que a pessoa sabe bastante do senhor e pode abrir o bico. O senhor sabe do que eu estou falando? O senhor sabe dos secretários que o senhor não pode mexer. Elias Natan é um deles. O senhor não pode mexer. O senhor não tem coragem de mexer. O senhor não tem pulso firme para mexer em Natan. Segundo as informações, se o senhor mexer em Natan, Natan abre o bico. Mas foi o senhor, não é? Que, segundo as informações, sacaneou Natan. Tinha um acordo para Natan sair candidato a deputado e depois, né? Pau! Aí, vamos mexer com o Natan, com o financeiro da saúde? Quem cuida dos contratos da saúde? Eu tenho recebido tanta informação, prefeito, que o senhor não tem noção das informações que eu tenho. O senhor tem coragem, prefeito, de mexer nos contratos da CESAL? Falta coragem, né, Elinaldo? O senhor tem coragem de mexer em Natan na secretaria? Falta coragem, né, prefeito? Falta coragem. Coisa que o senhor não tem é coragem para fazer essas mudanças. Porque qualquer secretário que chegasse aí na saúde mudaria isso aí. se chamasse o doutor Vital, doutor Vital, que foi secretário no tempo de Tudy, de Helder, foi secretário no tempo de Caetano, é que mais entende da saúde em Camaçari. Chamava o doutor Vital, botava lá na cadeira, deixava trabalhar, que todo mundo ia ver com dois meses Camaçari sair do ponto que está. Mas falta coragem, prefeito, no senhor. É por isso que eu gostaria de entrevistar o senhor para saber por que o senhor não tem coragem de tirar Natan da secretaria. Por que o senhor não tem coragem de mostrar os contratos da CESAL? Eu, Joutan, tenho cópia. E o senhor sabe de quais contratos eu estou falando. O senhor sabe os contratos que eu estou dizendo. Contratos esses que se eu expor aqui a público, não precisa dizer mais nada. Estou lhe esperando, prefeito. Toma um cafezinho, vista sua calça jeans, sua camisa, aliás, o prefeito está gordinho, a camisa está desenhando a barriguinha toda. Mas vista aí a roupa que o senhor quiser, prefeito. E vem aqui para o microfone que eu estou lhe esperando. Quem está falando aqui sou eu. Dou a quem doer. Se Joutan falou, é verdade.